E o Partido dos Trabalhadores, o PT, declarou apoio ao candidato Fuad Doman, do PSD, no segundo turno das eleições de Belo Horizonte, marcado para 27 de outubro. É importante o Gabriel, como é importante a Duda e mesmo o Tramonte. Eu chego em Brasília agora, já tenho essa tarefa, conversar com as lideranças do MDB, do PSB, para que possam também conversar com o Gabriel sobre a importância de estar junto nesse período agora no segundo turno. Nós queremos realmente que o Fuad ganhe e derrote o Engler.